Muito bem! Tô afim de umas panquecas! Que cheiro bom aqui! Você importa se eu colorir um pouco aqui? Ah! Ficou tão lindo agora! Ei! Qual o seu problema? Ketchup não combina aqui! E agora tem! Por tudo! É tudo culpa sua! Agora estamos às duas cobertas disso! Eu nunca mais vou falar com você! Meninas? Ei! Parem com isso agora mesmo! Olha a minha cozinha! Não foi culpa minha e dela! Já sei o que vai ensinar vocês duas a se darem bem! Um desafio de panqueca artística! Vamos fazer isso! Pra que serve isso? Não tenho ideia! Essa rodada vai ser boa! Faça uma panqueca do Pikachu! Adoro esse desafio! Você é apressada, hein? Vou começar com o contorno! Vou usar uma massa de panqueca preta! Agora vou desenhar os olhos! Não sei se consigo fazer isso! Acho que preciso de ajuda! Vou apertar o botão! Não deveria acontecer alguma coisa! Ah, uma pokebola! Uou! Veja só! Hã? Ela virou um molde! É exatamente o que preciso! Vou contornar a borda com mistura de panqueca preta! Agora posso preencher! Vou usar vermelho nas bochechas! Não posso esquecer da boca! Vou usar um saco de confeiteiro aqui! Pra não sair do contorno dos olhos! Ok, o que vem agora? Uh, olha só o da Sunny! Tá ficando ótimo! Vou preencher com amarelo agora! Só preciso ficar dentro das linhas! Com o molde tudo ficou mais fácil! Estou quase acabando! Só preciso preencher a calda! Vou caprichar nessa parte! Acho que tá bom! Uau! Tô impressionada! Que... Que cheiro é esse? Ah! Ah não! Minha panqueca! Oh oh! Isso não é nada bom! Tá destruída! O que eu faço agora? Talvez eu possa cobrir com creme! Quem sabe ninguém vai perceber! Hum... Acho meio difícil! Pelo menos a minha panqueca tá boa! Tá na hora de virar! Uau! Ficou incrível! O tempo tá quase acabando! Aqui está! Não vai dar certo! Pelo menos é amarela! Ficou fantástico, Sunny! Gina, quanto a sua... O que é isso? Já decidi! A Sunny venceu! Isso! Ganhei! Uhul! Não tenho direito de reclamar! E agora eu posso comer minha panqueca! Para de se vangloriar! E é assim que se faz! Sério? Quem fez isso? Nem tá ventando aqui! Pensando bem! Ah! Não consigo ver nada! Sem vento! É apenas o próximo desafio! Vocês estão no jogo? Por que é isso, meninas? Oh, legal! Tô dentro! Você quer que eu desenhe o Sonic, hein? Ainda bem que eu sei! É o meu desenho animado preferido de todos os tempos! Estamos passando para a parte azul do nosso programa! Ainda bem que tem muitas cores dessas canetas! Tá começando a se encaixar, viu? É possível se expressar com essa coisa! Sua arte parece que ganha vida! Agora só preciso terminar os olhos! Apenas mais algumas linhas curvas e o Sonic está aqui para dizer olá! Oh, ele não é simplesmente fofo! Tcharam! Tudo terminado! Ok, parece que agora temos competição de verdade! Mas para a arma que escolhi, foi a massa, baby! Ei, pelo menos meu Sonic vai ser comestível! Mas com um meio tão diferente! O tempo aqui é muito importante! Pois estamos lidando com uma grelha quente! Corante alimentar também é um componente muito importante aqui! Você pode fazer qualquer tipo de massa que quiser dessa maneira! Certo! Estamos quase lá! Só mais um pedacinho! E aqui está ele! Uou! Ei! Metade da minha criação voou! E continua voando! O que está acontecendo? Ai, caramba! E a nossa vencedora? Madison! Não posso acreditar! Uhul! Ah, tanto faz! Como se eu me importasse! Banana? Sim, por favor! O que é isso? Obrigada! Meu lanche preferido de todos os tempos! Hum! Uou! O que aconteceu? Ok! Muito bom! Espere! Estamos usando amarelo! O que significa que isso faz parte do nosso próximo desafio! Eu entendi totalmente esse! Ainda bem que tenho bastante amarelo! O que há de errado com isso? Vamos! Eu sei que tem bastante aí! Emma! Não! Acho que apertei demais! Minha panqueca está arruinada! Bolas anti-estresse sempre me acalmam! Ufa! Felizmente, eu não tenho esse problema! Essa caneta de cola, ao contrário, sempre libera suavemente! E felizmente, tenho muito amarelo para trabalhar! Então, depois do contorno, eu posso preencher! Tão legal! Mas ter paciência com certeza vai valer a pena! Os detalhes realmente dão vida ao personagem! Apenas espere até ver o resultado! Você consegue adivinhar que parte é essa? Sim! São os olhos e os óculos de proteção! Agora eles parecem mais reais! Puxa! Minha obra-prima está finalizada! Tão fofo! Uau! Acho que agora estou pronta para fazer o meu! E vou começar pelo azul! Acho que é mais seguro assim, certo? Oh, esses óculos são tão fofos! E os macacões também! Não posso esquecer das mãozinhas! E agora está na hora de preencher tudo! Você já pode identificar? Tenho que usar outras cores antes que o amarelo entre em cena! E aqui está! Finalmente! E sem entupimentos dessa vez! Só tenho que preencher o rosto! Os olhos! E está quase pronto! Oi, pessoal! Isso é o suficiente! Ei, parem! Declaramos empate! Então nós duas ganhamos? Sim, sim, sim! Oh-oh! O alarme está disparando! Eu estou no comando agora! Ah, olá! Esse é o seu próximo desafio! Ei, é melhor começar a desenhar! A pressão agora aumentou! Espero passar dessa rodada! Mas não posso me preocupar muito com isso! Eu realmente preciso me concentrar! Isso está começando a parecer familiar! Estou feliz por ter muito preto no estoque! E a seguir vem o vermelho sangue! Tudo se encaixando agora! E posso usar diferentes direções dos traços no meu desenho! Sabe o que eu quero dizer, né? E agora vamos aos detalhes da máscara! Estou escolhendo o símbolo do coração! Isso é bom o suficiente para você? Sim! Opa! Que alívio! Vai em frente, Emma! Oh! Tenho certeza que essa panqueca vai te agradar! Delinear o capuz é um bom começo! E vou direto aos detalhes! Uh! Olha que vermelho vibrante! Quase lá! E pronto! Gostaram? É um empate! Não posso acreditar! Uhul! Ei! Acho que não! Hã? Oh! Parece que ele realmente gostou dessas coisas! Bem, tchau eu acho! O que aconteceu? Oh, tudo bem! Você está vendo isso? Parece delicioso! Hum! Belo hambúrguer suculento! Ele está só brincando com a gente agora! Isso é cruel! Você vai compartilhar com a gente? Isso! De jeito nenhum! Melhor ainda! Faça no seu próprio! Ok! Eu consigo! Acho que estou apaixonada! Vou tentar aqui! Vou começar pelo tomate! Essa é a parte fácil! É um bom começo! Agora preciso deixar cozinhar! Uau! Olha todas as bolinhas! É melhor virar! Hum! Que cheiro bom! Eu tenho meu pão de panqueca! Vou colocar as camadas dos ingredientes! E então cobrir com outro pão! Sabe? Isso é bem impressionante! Eu prefiro comer um de verdade! Hum! Que bom! Aposto que é! Pare de babar! Hã? Eu? Ou você vai ter que limpar? Ah! Sim! Sem problema! Vou começar desenhando um quadrado! Aí vou preenchê-lo! Vou manter as linhas bem juntinhas! Quase pronto! Este vai ser o queijo! Ele pode ir no meu pão! Agora o resto do hambúrguer! E vou cobrir com a outra metade do pão! Parece bom! Estou impressionada! Hum! Delicioso! Ah! Vocês terminaram! O do leão é o melhor! Está de brincadeira! É uma decisão bem fácil! Sim! Bem! Vou degustar este! Hum! Está com inveja? Não! Hã? Certo! É de plástico! Hum! Que pecado! Agora me sinto mal! Talvez eu devesse deixar o leão experimentar! Mas o quê? Obrigado, cara! Agora sim! Sério? O quê? Deixa pra lá! Cara, isso tem um cheiro muito bom! Ótima pintura! Oh! Isso não é bom! Sai da frente! É uma emergência! Ah! Ele está bem? É! Para de rir! Enquanto eu não estiver, desenhe um vaso sanitário! Ok! Isso vai ser divertido! É! Isso não deveria ser apropriado! A primeira parte está pronta! Agora posso desenhar o assento! Depois a bacia da privada! Hora de preencher! Só preciso ficar dentro das linhas! Eu não quero estragar agora! Está ficando bom! Essa deve ser a privada mais cheirosa de todas! Ah! O assento! Estou curtindo isso! Quase pronto! Agora deixe cozinhar! Acho que já dá pra virar! Uou! Olha isso! Meu vaso sanitário está pronto! Demorou! Pronto? Mesmo? O que tem de errado? Sério? Eu gostei! Espere! Está faltando algo! Assim está melhor! Não seja maldosa! Só um minuto! Isso me deu uma ideia! Posso agradecer a Lizzie por isso! Vou desenhar o emoji de cocô! Está ficando ótimo! Só preciso colorir! Vou usar uma cor mais clara pra contrastar! Hum! Parece um sorvete! Mas eu não iria querer comer isso! Ok! Hora de fazer os olhos! Vou desenhar duas formas ovais e preenchê-las! Está incrível! Olha, Lizzie! Estou impressionada! Ninguém chega perto do banheiro! Está perdendo lá! O que você acha? Isso está me lembrando coisas! Especialmente o do Leon! Você ganhou! Muito bem, amigo! Não! Eu dei a ideia pra ele! Pode ficar com isso! Ficou bom! Não tem graça, Leon! Prontas, meninas! É hora do unicórnio! Façam seus! Eu vou fazer o chifre primeiro? Acho que vou apenas improvisar! Com uma mão firme? O que poderia dar errado? Melhor não começar! Melhor não começar! É muito cedo pra ver qual está melhor! Mas tem duas abordagens diferentes aqui! De qualquer forma, definitivamente tem algo mágico acontecendo! Ok! Estão tomando forma! Dá pra dizer o que são? Ah! Elas ainda estão ocupadas! Um pouco de cor pra dar vida! Olha esses tons lindos! Sim! Estão lindos! Mas o meu está melhor! Definitivamente diferentes! E agora o preenchimento final! Assim está quase pronto! Mas eu ainda poderia usar algo! Espere! Não posso deixar o dela ganhar! Pronto! Ei! O que você está fazendo? Devo ter deslizado! Ei! Você sente esse cheiro? Minha panqueca! Está totalmente queimada! Ah não! Está totalmente arruinada! Pare com isso! Eu me sinto meio mal! Também vou virar o meu! E aí! Ainda parece bonito! A Stacy é definitivamente a ganhadora dessa! O que achou, mãe? Ficou terrível! Ah sim! A Stacy é vencedora! Pelo menos você tentou, Naomi! O primeiro desafio é uma comida humana que vocês chamam de pizza! Eu amo pizza! Vai ser moleza! Tô ficando com fome! Como eu queria comer uma fatia de pizza agora! Já sei! Vamos fazer uma panqueca artística! Vou começar fazendo um triângulo! Depois vou preencher a crosta! Massa de panqueca é bem melhor que tinta! Quero peperoni! Vou fazer alguns pontinhos com essa massa rosa! Precisa ter muito recheio! Pronto! E agora o queijo! Vou contornar ao redor do peperoni! Não quero estragar tudo agora! Assim que estiver pronto, vou virar! Calma! E pronto! Muito bom, hein? S? Isso tá incrível! Quê? Você tem pizza? O que foi? Quer uma fatia? Mas... Como? Ui! Que cheiro horrível! Isso vai pro lixo! Minha pizza de panqueca é muito boa, né? Claro, Cheryl! É melhor eu começar! Essa caneta 3D vai fazer uma linda arte! Vou começar com o contorno! É fácil desenhar um triângulo! Isso é perfeito para a base! Vou preencher o triângulo! E agora vou desenhar a borda! Preciso ficar dentro das linhas! Minha base está pronta! Toda pizza precisa de queijo! Uau! Ficou igualzinho queijo derretido! Hum... Pizza de queijo! Mas precisa de recheio! Vou fazer de peperoni também! É a minha preferida! De dar água na boca, hein? Tô tentada a dar uma mordida! Não pode ser! Pra que ter uma fatia quando se pode comer uma pizza inteirinha? Tá com inveja? A Cheryl venceu! Isso! Eu sabia! Sou a melhor! Uou! Olha só essa cozinha! Vem aqui! Ótima ideia! Bora lá! É incrível! Agora deixa eu tentar uma coisa aqui com isso! Preparar! Apontar! Hum! Ficou super bem! Eu vejo uma alufada branca! Agora sim! O que mais podemos colorir? Isso vai ficar fantástico! Sim! Mesmo os utensílios de limpeza podem ficar lindos! E os Puppets também! Estou pensando... O chapéu de arco-íris! Legal! Uau! Eu faço o próximo! Eu sempre quis um cabelo de arco-íris! Será que dá pra transformar essas panquecas? Hã? Tá estragada? Oh! Deixa eu tentar! Já! Eu ainda estou marrom! Parece que as pilhas estão fracas! Espere! Tive uma ideia! Podemos usar minhas canetas coloridas! Podemos pintar as panquecas! Nem pensar! Eu tenho algo que vamos poder comer! É só adicionar corante alimentício na massa! Veja que vermelho maravilhoso! E vai já pra forma! Agora tem um arco-íris inteiro! Tcharam! Quem precisa de mágica, né? Você ouviu isso? O que está acontecendo aqui? E alguém fez meu café da manhã? Essa é a coisa mais legal que eu já vi! Eu deveria dormir assim mais vezes! Uau! Que jogo incrível! Corre, carinha! Corre! Eu nunca me canso disso! Ela podia se apressar! Quer dançar? Claro! Ei! Tô tentando me concentrar! Tô tentando me concentrar! Eu tava gostando! Que tal cantar? Lá-lilu! Yeah! Tão me zoando? Shhh! Tô jogando videogame! Uau! Ela leva esse jogo realmente a sério! Tudo bem! Já sei o que fazer! Uh! Me diz! Olha isso! Aqui vai! Ei! Ei! O que você está fazendo? Não fomos nós! Ok! Deixa pra lá! Desenha o Sonic! Legal! Vai ser bem divertido! Vou começar fazendo o contorno! Preciso de um pouco de tempo! Quero que fique perfeito! O contorno tá finalizado! Agora posso começar com um pouco de cor! Esse será o espaço ao redor do nariz! Só preciso ficar dentro do contorno! Agora vamos na boca! Isso! Tá indo bem! É divertido! Agora eu posso fazer a pele! Esse azul é perfeito! Acho melhor eu começar também! Eu desenhei o contorno no papel! Vou usar essa caneta preta pra fazer o contorno! Agora preencho os olhos! Vou fazer as linhas bem próximas! Não quero lacunas! E a boca tá completa! Agora vou mudar para o plástico azul! Até agora tudo bem! Agora vou voltar ao contorno! Isso dará mais destaque! Terminei! Tô esperando a panqueca cozinhar! Acho que tá pronta! Nossa, Olivia! Parece ótimo! Valeu! Fiquei orgulhosa! Sério? Eu quase terminei o jogo! Ei! Aqui! Há apenas uma coisa a fazer! Onde você tá indo? Não me parece nada bom! Você é malvada! A culpa é sua! Bem feito! Agora teremos sua atenção! Você tem sorte de não estar aqui pra picar! Olivia vence! Ela não estragou meu jogo! Uhul! Eu sabia! Tô começando a me arrepender disso! Uhul! Veja esse aqui, meninos! Captaram a ideia? Isso vai ser interessante! E ganhei os ingredientes perfeitos! Viu só? Ele tem um monte de cores diferentes! Ei! E eu? Sei lá! Oh, que pena! Que triste! Você é cruel, hein? Espera! Já sei! Tem alguns truques na manga! Ahn... Não! Opa! Ei! O que tá acontecendo? Oh! Na verdade... É isso! Bom! Agora tem uma cor, gente! Amarelo! Uou! O regulamento permite isso? Ahn... Tá tudo certo! Ainda tenho mais cores pra fazer! Como o vermelho! E o marrom, é claro! Não posso me esquecer do azul! Prontos para um pouco de mágica? Cá! Uou! Isso é incrível! Todas as cores estão aqui! Vamos lá! Uhul! Estou prontíssimo! Ha ha! Que vença a melhor panqueca! Como cada equipe usa uma técnica diferente, é difícil dizer qual será a melhor! Tomara que seja a minha! Calma! Devagar! Lá vamos nós! Legal! O contorno tá ficando ótimo! Tão perfeito! Até agora, as duas parecem idênticas! Mas agora é que o estilo de cada um ficará evidente! O importante é permanecer dentro das linhas! Eu se estou arrasando! Veja que linhas bem feitas! Ele acha que a dele é melhor que a minha? É o que vamos ver! Parece que nós dois acabamos juntos! Agora é a hora da verdade! Vamos virar! Oh! Gloriosa! Mas tá faltando alguma coisa! Um pouco de brilho! O ouro cabe em qualquer lugar! Sabe por quê? Porque tudo que reluz é bonito! Uou! Que panqueca sofisticada! Mas não tô preocupado! Olha, Júri, terminamos! Uau! Essa aqui parece deliciosa! Hum! 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 Bom, né? Eu sabia! Essa aqui está maravilhosa! Ah! Mas o gosto é horrível! Não dá pra comer! Você venceu! Eu? Uhul! Fala sério! Cheguei! E esse velhote aí? Que tal usarmos nossa criatividade? Esse vovô precisava mesmo de uma transformação! Muito bem, turma! O que é isso? Ahem! Ahem! Que foi? Podem me explicar o que é isso? Vocês não têm respeito pela arte! Mas vou dar um jeito nisso! Não! Lu! Que lugar é este? Tô me sentindo meio estranha! Veja só essas cores! E aí, orelhinhas de elfo! Que? Minhas orelhas? As suas também! Hã? Ahem! Quem é aquela? Deixem a criatividade fluir! Ou girar! Pois este é um desafio de desenho! Vou ganhar essa parada! Prontas para a primeira rodada? O que isso significa? Vocês precisam de mais materiais! E agora? Está faltando a parte mais importante! Como ela faz isso? Agora é a vez de vocês! Eu quero tentar! Maravilha! É como segurar uma bola de basquete! Mas bem mais bonitinha! Mas onde vou colocá-la? Claro! Deu até sede! Essa foi fácil! Agora é a sua vez! Está legal! É mais leve do que eu imaginava! Opa! Por que você a soltou? Está fora de controle! Volta para a mamãe! Volta! Hã? Ah! Estou ensopada! Por que ela não foi com a minha cara? Oh! Coitadinha! Vou dar uma mãozinha para ela! Hã? Meu copo está cheio! Obrigada! Disponha! Agora desenhem! Vamos ver! Tá! Primeiro vou desenhar um bonequinho! E depois vou cobri-lo com água! Parece até que ele está andando! Veja só como ele se move! Que incrível! Hum! Já sei! Já que o tema é água... Vamos levar o peixinho para nadar! Vamos lá, amiguinho! Ele gostou! Peraí! Onde você está indo, peixinho? Ei! Volte aqui! Olá! Tem alguém aí? O tempo acabou, meninas! Mostrem o que fizeram! É um homem flutuando segurando um balão! Uhul! Uau! Ele está se mexendo de verdade! E você? Sinto muito! O meu fugiu nadando! Opa! É maior do que eu me lembrava! Caramba! Que coisa fedorenta! Opa! O que será agora? O que será? Parece que é surpresa! O quê? Não entendi nada! Ok! Hã? Não tem nada aqui! Com o que vamos escrever? Claro! Vou criar meu próprio material! Vamos lá! Uau! Não acredito! Consegui! Veja que lindas! Maravilha! Vamos fazer um unicórnio! Só algumas linhas aqui! Que olhos fofinhos! Já está começando a tomar forma! É o chifre! Está vendo? É um unicórnio mesmo! Mas todo unicórnio que se preze tem um pouquinho de cor! Está legal! Muitas cores! É incrível como poucos detalhes podem dar vida a uma imagem! Que fofo! Veja só! Será que eu consigo também? É só me concentrar! Não deu! Preciso me concentrar mais! Não consigo ver isso! Pronto! Sim! Funcionou! Mas o que eu faço com isso? Será que devo usar o espelho? Se você não sabe, imagine eu! Ei! Você também está vendo o reflexo? Que legal! Já sei o que fazer! Dois patinhos na lagoa virados um para o outro podem se transformar em outra coisa interessante! Sim! É um sapo! Sim! A cor verde vai ajudar a dar vida a ele! Muito bom! Não sou uma excelente artista, não? Terminamos bem na hora! Que fofo! Adorei! E o meu? Quer saber? As duas ganharam! Meninas? Você é hilária! Podem prestar atenção? Bem melhor! Agora vamos continuar! O que significa essa letra E? Elefante? Já sei! Peraí! Pode parar de balançar? Desculpe! Nossa! O que começa com E? O que é isso? Atchim! Você está bem? Deve ser alguma alergia, né? Talvez eu deva... Espera! Já sei! Isso vai ser ótimo! Estalando os dedos? Ai, mas que garota barulhenta! Ei! Não consigo mexer os braços! Quem fez isso comigo? Finalmente vou poder me concentrar! Vou desenhar uma letra E! Mas um pouco mais sofisticada! Viu? Está ficando linda! Ela tem um efeito 3D! Prontinho! Nossa! Me esqueci completamente da Ava! Ai, acho que me distraí um pouco! Pronto! Já era a hora, né? Foi sem querer! É melhor eu me apressar! Eu nem tive tempo de desenhar! Isso não é nada bom! Kate! Por que não dá seu desenho pra Ava? Considere isso um pedido de desculpas! Eu insisto! Bem... Está legal, então! Bem feito pra mim, né? Pois é! Ei, Kate! Que tal compartilharmos? Quem ganhou agora? Que linda atitude, meninas! Ai, que legal! Prontas pra mais um giro? Tiramos a escada! Viram? Isso pode ser interessante! Só preciso disso! Kate! Não posso usar minha régua? Tá bom! Puxa vida! Vamos ver se consigo desenhar algo que pareça uma escada! O que será que a Kate está desenhando? Só pode ser uma piada! Posso fazer muito melhor do que isso! O segredo está nos ângulos! E algumas linhas cuidadosas bem colocadas, é claro! Canetinhas na mesa, mocinhas! E aí? O que achou? Uh! Enfim! E o meu? Parece inacabado! Você tem razão! Ainda preciso dobrar a folha ao meio! Marcar o vinco! E assim, a escada se torna tridimensional! Tcharam! Uau! Mas vamos testar a resistência delas! Ah! É muito frágil pra ele! Essa doeu! Vamos ver se a sua aguenta ele! Ei! Ele conseguiu! Maravilha, Eva! Vocês duas se saíram muito bem! Obrigada! E como recompensa pelo esforço, tenho um presente! Asas de fada! Asas de fada! Eu ganhei também! São lindas! Agora nós adoramos arte! Esses quadros são hilários! O que é que aquela moça está desenhando? Ela tá tão séria! Vocês, crianças, acham que pintar é fácil? Hum! Parece que vocês estão precisando conferir como é na realidade! O que é? Como viemos parar aqui? Pelo menos estamos juntos, né? Lindo, né? Querem experimentar? Será que é difícil de fazer um coração? São só algumas linhas curvas! Ah! Eu não desenho desses há tempos! Vou tentar de novo! Uma curva aqui... Você é péssimo nisso! Eu não consigo fazer os lados iguais! Talvez essa grade possa ajudar! Excelente! Uau! Eu posso usar cada quadrado, descendo um traço de cada vez! Isso cobre a metade de baixo! Agora de cima! É uma boa ideia! Ei! Pegue essa! Obrigada! Fica mais bonito com cores diferentes! Só mais um pouco! Ficou incrível! Ficou incrível! Muito bem! Vamos conferir! Que abordagem única! E este... Um pouco literal demais para o meu gosto! Acho que o Matt realmente acertou em cheio nesta rodada! Oh, eba! Parabéns! Quase pronto! Sua paciência valeu a pena! Tcharam! Isso parece bem divertido! Desenhar um garoto é super fácil! Sim! Eu vejo um no espelho todos os dias! Muito bom! Com certeza! Onde a Stacey aprendeu a fazer isso? Eu não posso entregar assim! Matt! Você não tem tempo! Vamos ver esses desenhos! Tenho que pensar rápido aqui! Ups! Pronto! Um garoto! Acho que é um garoto! Sinto muito por isso! Espere! Deixa eu só fazer um ajustezinho! Certo! Mas só um minuto! Obrigado! Essas letras são um ótimo ponto de partida! Viu? Viu? Está ganhando forma! Viu? Ah, ele é bem fofo! Toma essa, desafio de arte! É uma obra-prima! Dois Picassos em treinamento! Eu sabia que conseguiríamos! Miau! Impressionados, né? Bem, mexam-se! Temos que desenhar um gato? Tudo bem, eu acho! Isso é complicado! Quando quiserem! Bigode! Não! Eu poderia usar um pouco de inspiração! Ela tá dormindo mesmo? Agora posso realmente começar a trabalhar! Diga adeus, gatinho! Gatinho! Você vem comigo! Ei, Stacy! Como você conseguiu isso? Ah, bom garoto! Eu prefiro os de verdade! Gatinho fofo! Você é meu melhor amigo! E eu vou te desenhar também! Ah, você é maior do que eu esperava! Não consigo te desenhar de jeito nenhum! Talvez se você virar um pouco! Não! Isso não está funcionando! Stacy, me dê o gato! De onde você veio? De onde você veio? Enfim! Vou fazer isso! Hora de transformar a palavra gato em inglês em algo um pouco mais parecido com gato! Vou fazer esse carinha amarelo! Não esqueça as orelhas! E talvez algumas listras engraçadas! Quase tão fofo quanto um de verdade! Tem alguém aí? O que você acha? O que eu perdi? Certo! Gatinhos! Muito bem, Stacy! Esse me parece bastante familiar, Matt! E agora eu já sei o porquê! Ops! Ah, me desculpe! Acho que essa rodada é minha, então! Tudo bem! Vou misturar um pouco dessa cor! Agora é minha chance enquanto ela está distraída! Essa maçã parece tão deliciosa! Aposto que é doce e suculenta! Ah, que diabos? Como ela está segurando uma maçã? Ah! Ela me descobriu! Ah! Bem, acho que é aqui que estamos agora! Então, vamos ver o que está acontecendo! Ei, como você está? Não nos falamos uma eternidade! Ah, acho que vou fazer minhas unhas! Hã? Finalmente! Alguma coisa está acontecendo! Olha essa luz! Algo alienígena! Um ovni talvez está acontecendo! Que legal! Adorei! Mal posso esperar para ver o que mais vai acontecer! Espere! Eu tirei o sem as mãos? Qual é? Não é justo! Eu tirei uma mão e estou feliz assim! Hora de começar a desenhar meu pequeno alienígena! Aqui está a cabeça dele! Agora vou trabalhar no corpo! Não pode ser um alien sem braços! Dois, é claro! Então, desço para desenhar as perninhas! Agora os detalhes! Ele precisa de grandes olhos negros típicos! Um pequeno nariz e boca também! Agora ele pode levantar e se mover! Ela faz tudo parecer tão fácil, mesmo usando só uma mão! Ai meu Deus! É um alien de verdade! Bem aqui do meu lado! Ele está fazendo algo com o meu prato e um marcador! Hum! Vamos ver o que ele fez! Parece que ele tentou desenhar um alienígena! Ei! Senhor Alien! Confira o que eu fiz no meu prato! Viu? Eu posso fazê-lo dançar quando a água se move! Cara! Ele faz uns movimentos lindos! Modéstia à parte! Eu arrasei! Você gostou? Aposto que sim! Sim! Ele gostou! Uau! Olha que bolo espacial incrível! Nossa! Ele parece estar me oferecendo! Acho que entendi! Aqui! Podemos trocar sim! Este pode ser o melhor bolo que eu já vi! Oh! Ela ganha um bolo! E eu o que? Nada eu acho! Nada além desse rabisco alienígena no meu prato! Ei! E o meu prato? Você não quer esse também? Talvez em troca de um bolo? Não? Que raios! Você é quem desenhou! Eu não acredito nisso! Hum! Isso parece ótimo! Eu vou dar uma mordida! Hum! Esse bolo é de outro mundo! Estou feliz com essa delícia! Esses doces são meus preferidos! Sabor de frutas! As frutas tropicais são as melhores, eu acho! Espera um segundo! Eu tenho uma ideia! Vou despejar alguns estes aqui fora! São tão coloridos e bonitos também! Eu realmente amo rosa! E agora eu vou organizá-los! Vou começar com esses azuis! E aí vem o rosa! Tudo bem! Eles estão organizados e prontos para um pouco de magia! Sim! Funcionou! Se transformaram em um pop-it! Bem como eu esperava! Hora de brincar! Ei! O que aconteceu? E o que você está fazendo? Nós deveríamos estar fazendo arte! Ah! Certo! Eu esqueci! É que me distraí com esse pop-it, eu acho! Sim! Eu posso usar as mãos dessa vez! E as duas! Agora é minha chance! Não me importa de brincar um pouco com isso! Na verdade, vou usá-lo para fazer arte! Vou começar com essa tinta! Certo! Vou pintar o interior do pop-it com esse pincel! Tô super curiosa para ver o resultado final! Tudo bem! Agora eu faço o mesmo com a linha laranja do pop-it! Pronto! Está feito! Agora vamos tentar isso! Vou ter que virar esse pop-it direto no papel! Agora é só começar a apertar! Vermelho! Vermelho! Talvez esse é azul aqui! Olha ela se exibindo com essas duas mãos! Espere! Eu sei o que fazer! Bora lá, nariz! Você vai funcionar como o meu pincel! Oh! A tinta está um pouco gelada! Hora de adicionar alguns pontos de tinta no papel com meu nariz! Isso! Está indo bem! Vou mudar de cor! Veja! Eu fiz um pop-it com meu nariz! Yay! Eu fiz o meu também! Ficou muito bom! Não vou mentir! Veja como meus pontos ficaram perfeitos! Com certeza melhores que os seus! Uou! A magia está de volta! Biscoitos pop-it! Acho que vou provar! Hum! Uau! Isso é tão, tão gostoso! Sim! Parece muito bom! Eu vou dar uma mordida também! Uau! Você está vendo essa luz aqui? Uou! Parece que temos caixas dessa vez! Vou pegar essa! Não pode ser! Olha o que tinha na minha caixa! Latas de tinta spray! O que será que tem na minha? Não dá pra descobrir sacudindo! Vou abrir! Uau! É uma caixa cheia de novos lápis de cor! Adorei! Veja! Mais uma caixinha! O que você acha que tem dentro? Vou abrir e descobrir! Hum! Não é o que eu esperava! É um globo ocular de goma! Tão fofo! Ok! Vou comer porque estou com fome! Hum! É muito gostoso! E macio! Adorei! Uau! Esse lanche veio na hora certa! Eu queria mais alguns! Ei, olhe! Nossas duas podemos usar as mãos dessa vez! Tudo bem! Tenho minhas luvas e estou pronta pra fazer arte! Vou começar com essa cor azul e fazer uma mancha no meio! Agora vou usar esse copo como guia para tinta branca! Legal! Agora temos um círculo azul perfeito! Aí! Preciso deste prato! Vou colocá-lo virado para baixo no papel! Hora de usar a tinta spray preta agora! Ok! Preciso de um pouco de preto no meio pra fazer uma pupila! Pois é um olho! Eu já escolhi o lápis! Está na minha mão! Aqui vou eu! Hora de desenhar um olho com uma única mão! Está indo muito bem até agora! E acho que terminei! Tcharam! Minha carinha feliz está pronta! Uau! Como você fez isso? O quê? Meu lindo olho? Não ficou fantástico? Sem chance! A magia transformou a minha imagem em outro globo ocular de goma! Só que gigante! É impossível! E aí? É gigantesco! Posso provar? Ahn... De jeito nenhum! É meu! Agora com licença! Preciso comer meu globo ocular gigante! Droga! Mas na verdade não dei a ela nenhum pedacinho do meu bolo! Uou! O que está acontecendo? O que é isso? Outro? Eles não param de vir! Hã? Temos uma folha de papel! Oh! Algo está acontecendo! Lá vem a magia de novo! Veja! É uma casquinha de sorvete! Que fofinha! Parece bem gostosa! Eu queria uma casquinha de sorvete de verdade! Oh! Não brinca! Ei! Deixa eu ver isso aqui! Vai ser divertido! Oh! Sem mãos de novo? Que chatice! Tudo bem! Eu tenho minha mão e meu pincel! Pronta para pintar! Acho que vou começar pelo vermelho! Vou pintar esse sorvete! Vai ser bem legal! Estou usando cores diferentes em pontos nessa imagem! Tenho vermelho, amarelo, azul e principalmente branco! E agora vou adicionar um pouco de água e deixar que se misturem! Olhe para ela usando livremente toda essa tinta! É melhor eu começar! Acho que não há nada a fazer a não ser usar minha boca! Eu sei que consigo! Legal! Só tenho que começar a adicionar alguns pontos de tinta no papel! Preciso de um pouco dessa cor também! Talvez acrescente um pouco dessa cor aqui! Oh não! Está ficando terrível! Bem, acho que inventei algo novo! Tcharam! Pelo menos é colorido! É o que eu penso! Acabei a minha casquinha de sorvete também! Veja! A técnica de esfumar que usei ficou ótima! Eu amei! Uou! Virou um sorvete de verdade! Bem como esperávamos! Parece muito com a casquinha de sorvete que pintei também! Hora de provar! Espero que seja bom! E é! É muito bom! Aposto que você queria ter um sorvete também! O que você acha que vamos ganhar dessa vez? É tão emocionante! Ai meu Deus! Veja! É um sapinho fofo! Olha só como ele pula saltitando e coaxando por aí! Bem, estou pronta para fazer uma obra de arte com um sapo! Uou! Eu também! Eu amo rãs e sapos! Já vou preparar meu papel! Uhul! Duas mãos! E você ganha uma de novo! Parece que vou usar este marcador agora! Vou começar fazendo duas metades de coração! E conectá-las por baixo assim! Então desenho um arco em cima! Olha esses dedinhos fofos! Que amor! Já desenhei os olhos! Então agora eu preciso começar a colorir! Eu tenho que usar verde, é claro! Ele é um sapo de respeito! Eu uso as duas mãos dessa vez! Eu deveria ser capaz de fazê-lo duas vezes mais rápido! Porque, bem, com as duas mãos, né? Está ficando ótimo! É uma estratégia fantástica! Ela tinha razão sobre os dedos das mãos e dos pés! São muito fofos mesmo! Tudo bem! O contorno está completo! Hora de começar a colorir! Isso está indo bem rápido! Embora talvez não seja tão delicado! Tem que ir mais rápido! Uhul! Está saindo fumaça aqui! Ha! Que raios! Como você começou esse fogo aí? Caramba! Bem, acho que terminei com meu desenho de sapo! Acho que eu estava colorindo rápido demais! Bem, meu desenho não pegou fogo e aqui está! Não é lindo? Ah, o que é isso? Um sapinho de goma! Deve ter vindo do meu desenho! Hora de agitar essa folha! Sacudindo! Que monte de sapo de goma! Ah, meu Deus! O cheiro é tão bom! Parece melão! Eu vou dar uma mordida nesse! Não posso esperar mais! Uau! É ótimo! Eu realmente amo balas de goma! Uau! Oh, que diabos você está fazendo! Não deveria comer mais devagar? Não! Eu gosto demais para desacelerar! Quantos sapos de goma você poderia comer de uma só vez? Conte-nos nos comentários! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Nem de se inscrever no nosso canal para mais vídeos incríveis!